Você fez o show agora do seu podcast, como é que foi? Cara, eu não tinha feito o show desde novembro, eu acho. Você não fazia nada de stand-up? Nada, nada, nada. Nem aquelas participações? Nada, 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 só podcast. Ganância. Porque eu tava numa... Mas isso é ganância, viu? Mas é ganância mesmo. É ganância mesmo. Só quem passou dificuldade sabe como é quando começa a pintar dinheiro. Aí você fala, ah, cara, mais... Então, é pra manter uma média diária boa lá naquela... Você tá ligado naqueles gráficosinho do YouTube? Eu tava fazendo sábado e domingo. E agora, eu parei de fazer sábado e domingo. Quer dizer, vou fazer esse. Vou fazer agora, mas eu normalmente não faço, entendeu? Pra abrir pra show. Semana passada eu fiz show, fazer em Curitiba, fazer um monte... Comecei a marcar pra caramba, assim. Legal, legal. Pra, tipo, fazer... Eu quero fazer uma média de sete podcasts por semana, sendo que um é gravado e eu jogo no sábado gravado, entendeu? Entendi. E num dia você vai gravar dois? Não, dois dias eu gravo dois. Como é que tu consegue prestar atenção no que o cara fala? Gravando dois num dia só. Que é difícil pra caralho. Cara, e às vezes é muito legal. Porque, puta, foi um que foi Space to Day, Space Orbit, a noite e a tarde, não vou lembrar, mas imagina que foi o... Ah, foi o TD. Música e depois espaço. Cara, é muito legal isso, cara. E fica quase um junto, né? Dá uma horinha entre um e outro. Mas os dois foram ao vivo, os dois ao vivo. Mas tu não fica fadigado de ficar tanto tempo conectado com o cara ali por três horas? Então, tá me incomodando não a partir do podcast, tá me incomodando que eu não tô conseguindo fazer nada além disso. Isso me incomoda. A sua vida, tá trabalhando a sua vida, não imagino. Não conseguindo treinar, não tô conseguindo fazer nada. Já conseguimos... Já fizemos três, não quatro. Três num dia. Três? A gente já fez quatro. Como assim? Chegou aqui, tipo, onze da manhã, saiu, sei lá, onze da noite. É, fizemos... Pra fazer gaveta. Pra fazer gaveta. Já fiz três num dia. Três e foi pesado. O primeiro, às oito da manhã. É, tem que ser assim, né? Porque o Hélio de la Penha tinha voo, só podia fazer às oito da manhã. E parou que horas esse dia aí? Não, à noite. Às oito, às duas e às oito. Caralho. À noite. Mas é ruim, mano. Não vale a pena. É ruim, não vai passar o de fundo. É ruim, mas... É, porque chega no... Não, fazer dois por dia eu acho de boa. Fazer um às duas e um às oito pra mim é muito de boa. É tranquilo. Porque é na minha casa, cara. É, porque o problema é quando você tá no terceiro, por exemplo, mano, você já não consegue se conectar ali com a pessoa durante muito tempo, tá ligado? Você mantém a atenção durante algum momento, mas já tá cansado, é difícil pra caralho. Mas o da tarde eu sempre marco, normalmente, porque eu sei que são os papos mais curtos, entendeu? O da tarde eu já sei que é mais curto. O da noite eu deixo pros papos mais longos. Ah, você já tem esse cuidado de pensar nisso. É que eu volto do Aderiva destruído, assim. Eu deito no sofá e não consigo fazer mais nada. Então, eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tô com isso daí, cara. Dá uma dor no corpo e você fala... Vacina. De ficar sentado, cara. Não, não, não. É o lance de eu fico sentado conversando e é o fato de não treinar, cara. Não, eu fico... Que você não se alongar, sei lá, você fica muito tempo tenso aqui, assim. É, eu fico mentalmente desgastado, assim. É a cabeça, mano. Você não tem noção do poder que tem a mente pra te destruir, mano. Você tá com a sua cabeça cansada. Eu tenho umas noites aí que a... O corpo sente, mas não tem como... Sabe aquela veinha aqui saltando? Nossa. O olho fica batendo, não? Tipo... Fica latejando o corpo. Eu tenho isso no braço. Meu braço fica latejando, às vezes. Quando eu tô muito estressado. É que você também, você tem 15 podcasts, né? Você faz 30, tem várias. Você não passa o dia inteiro gravando, né? Não, mas você faz... Você tem três. Eu tenho... Qual que é o... Desinformação na... Não, mas você divide a gravação. É, segunda-feira. Três vezes por semana é a deriva. A deriva é três vezes por semana. E os outros? Às vezes rola quatro, né? Depende de que tem o convidado. Mas aí eu tenho o segundo ou a desinformação de manhã e de tarde tem o a deriva. Mas aí você faz na sua casa. Um é na sua casa, né? Você faz tudo no estúdio lá. Não, é na minha casa. Da manhã na minha casa eu vou pro a deriva, gravo. E aí terça tem a deriva, só a deriva. Quarta tem a desinformação de novo. Se tiver a deriva, eu faço. E aí quinta é o tiro pra gravar o saco cheio. E sexta tem a deriva de novo. Como que é fazer sozinho o podcast? Você faz sozinho. Eu tenho curiosidade disso. Você fazer todo o conteúdo que você tem que gerar. Você não pode mesmo ser cansado. Pô, você joga o papo com o cara. O cara tá jogando o papo agora sozinho. Como é que é fazer sozinho? Você curte mesmo? Você sempre curtiu. Você começou fazendo sozinho, né? Eu sempre vi podcast que era o cara sozinho com outra pessoa, né? Então a referência que eu tinha era essa de um entrevistado e o convidado. Eu não conhecia esse lance de duas pessoas entrevistando que o Flo fez. Eu não sabia que isso era uma possibilidade. Então foi normal, sim. Eu sempre vi isso e quis fazer também. É cansativo, assim, porque tu tem que ficar... Pelo menos eu fico... Concentrado, né? Eu fico criando um filme do que o cara tá falando, né? Aqui na direita, na verdade. Na minha imaginação aqui. Então eu fico conectado vendo o que ele tá me falando. E às vezes tu se perde. Eu conversei com um neurocientista que foi lá. Ele disse que a atenção, ela gasta energia. E ela é limitada. Então é como se tivesse uma barra de energia mesmo. Ah, é? E a tua atenção, quanto mais tu foca em alguma coisa, ela... Atenção ou tensão? Atenção, atenção. Quanto mais você tá focado, mais você tá gastando. Ela some uma hora e tu fica desgastado. Porque não tem mais de onde tirar aquela gasolina pra fazer a atenção. E aí E aí E aí E aí E aí